E aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal TerrorSauro e no vídeo de hoje continuamos com a nossa série de um jogo de Mega Drive por dia e o jogo da vez é Art of Fighting, a arte da luta. Vamos ver qual é que é galera, não lembro desse game aqui, vamos descobrir junto. Temos um Ryu, Ryu genérico, temos um Robert Galcia, o cara nasceu em 25 de dezembro, olha só, quem está esperando por eles no sul da cidade, Art of Fighting, a musiquinha está bacana, vamos apertar o Start, tem Stage Selection ali embaixo, vamos aqui nas opções ver o que a gente tem. Opções de controle, a gente pode mudar, eu vou deixar padrão, dificuldade normal e hard, não tem Easy, eu vou deixar normal, lógico, o Time eu vou deixar, vou deixar 60, 60 é muito, vamos deixar 45. Round ele botou aqui melhor de 3, pode ser música e efeitos, bem simplesinho aqui o menuzinho, mas pelo menos tem aqui as opções, né. Start de novo, vamos aqui, um jogador, selecionar o modo história, tá, tem que selecionar um dos dois, eu vou aqui com o Ryu. Calma cara, não chama assim, hum, ele está aqui, ah tá, é assim o cara, ah, tá, eu fiz aqui, tem soquinho, tô vendo quais são os botões, ah, um botão ele chama, o outro botão não faz nada. Calma cara, tô aprendendo a mexer, cara, assim ó, lógico, joguinho de luta vocês sabem que eu sou uma beleza com joguinho de luta, né. Mas eu tô achando a movimentação pra um joguinho de luta bem travadinha, na verdade, a gente tem jogos que eles são bem mais rápidos, esse daqui tá bem travadinho. O gráfico, eu tô achando o gráfico padrão de joguinhos de luta dessa época, né, dá pra notar claras semelhanças ali com Street Fighter, com certeza, não sei se esse jogo veio antes ou depois do Street Fighter, né. Acho que eu botei no fácil, hein. Nossa, por pouquinho que não foi Flawless. Eu já tomei da cabeça no prazer de primeiro carinha, já. Você não tem habilidade, tente de novo. Calma cara, não precisa fazer assim. Eu já vi esses créditos em algum lugar, hein. Eu já vi esses créditos em algum lugar. Vamos então apanhar com o Robert. Tá, aqui é soquinho. Ah, o C ele só chama, só. Beleza. Cara, eles tem um chute alto, eu odeio chute alto, porque não tem um chute na metade. Olha, eu fiz um diferenciado ali que eu não tava ligado. Agora tem que saber, caras, aquela barrinha verde ali embaixo, ela é o Stamina, será? Parece que sim, né. Outra coisa que dá pra perceber também é o som, né. Vocês tão vendo que o som, ele tá bem mais ou menos o som dos personagens ali. Os movimentos deles, na verdade, parece que tá meio, sei lá, tá meio abafado o som. Não tá legal. Nossa, tomei na cabeça, né. Esse aqui foi pior ainda. Você perdeu o... O ruim é que a gente só tem esses dois personagens, né. Não tem como a gente ir com os outros personagens. For Hard Blows. Ah, eu posso fazer aqui, ó. Ele zera o nosso contador. Interessante o joguinho, caras. Joguinho de luta, bem simplão, né, rapaziada. Não tem muito que a gente possa pensar aí do joguinho de luta. Deixa eu ver se vai aparecer alguma cutscene aqui pra gente. Se eu não apertar nada. Tá, só aparece o nome deles. Ele é do Japão. Nem se parece com o Japão, na verdade. O Robert é da onde mesmo? Da Itália, ó. Robert, olha só. É, eu acho que é só isso aqui mesmo, né. Não tem mais nada. É, ele só aparece ali o... Já aparece o menu aqui do Start. Bom, vamos de novo, galera. Bora, vamos apanhar mais um pouquinho. Vamos pro Rio. Já que a gente conseguiu chegar um pouquinho mais longe. Um pouquinho mais longe, entre aspas, né. Que a gente já chegou apanhando lindamente, já. Ah, me diga onde minha irmã está. Olha. Ah, é que eu tinha apertado. Por isso que eu não tinha visto essa animaçãozinha. Ah, eu não sei defender, game. Olha, ele fez um especial ali, hein. Tô apanhando... Tô apanhando não. Tô batendo um pouquinho mais. Nossa. Já tomei na cabeça. Cara, eu não consigo passar do primeiro carinha, cara. Isso é incrível, galera. Incrível. E, galera, não esquece de colocar aí nos comentários se vocês já jogaram esse game aqui na época do Super Nintendo, olha só. Na época do Mega Drive, ou na época dos emuladores. Ou, de repente, ele deve ser um arcade, né. Geralmente, os games assim da SNK, eles eram de arcade. Na verdade, depois eles eram portados pros consoles. Então, se você jogou em algum arcade, ou no próprio console mesmo, coloca aí nos comentários que vai ser legal a gente trocar essa experiência. Eu sempre chego ali, faltando um terço da vida do cara, e eu apanho lindamente. Você não tem habilidade. Tenta novamente. Tenta ver aí, brother. Vou apertar o Start aqui. Vamos com o Robert de novo. Só a musiquinha, achei legal. Mas o som dos carinhas... Caramba. Deixa eu bater um pouquinho, cara. É, não vai rir também, né. Aí é... Rir é muita sacanagem. Nossa, não dá nem pro cheiro pro Robert. Pô, Robert, tu cai desse jeito ainda, Robert. Caramba. Tantas formas de cair, Robert. Vai cair com o pote pra cima. Cara, ele não dá o chute. O cara, o outro lado dá o chute. Ah, tá. Pelo menos o... O computador deixou... Não, não. Vou dar um Flawless Victory pra ti, não. Nossa, é muito ruim fazer. Olha, ele pegou um pezinho lá no canto da parede. Ele ficou tonto? Ou ele tava brincando comigo? Não sei, hein. Ele ficou ali meio... Sabe aquela... Aquele do Mortal Kombat que o carinha fica assim só esperando Fatality? Vamos, né. Vamos com o Ryu. O Ryu a gente consegue bater mais no cara. E não tem como negar que o Ryu lembra demais o Ken, né. Ele tem o nome do Ryu, mas se parece com o Ken. Sai, 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 sai. Nossa! Apanhei demais. Apanhei muito. Vamos lá de novo, vamos lá de novo. Ah, cara. Esse chutinho que não pega, cara. Queria fazer um... Ele não tem um gancho. Que falta que faz um gancho, hein, cara. Olha, ia fazer um gancho agora bonito. Nossa, ele ia girar pra dar o chute. Caramba, Ryu. Ele vai girar, sério mesmo, pra dar um chute? Tava colado no cara. Quero ver quem vai colocar aí nos comentários quantos 3 again apareceu ali, caras. Mas é isso aí, galera. Eu vou tirar vocês dessa tortura que é ver eu perder aqui no primeiro carinha. Não esquece, coloca aí nos comentários se vocês já jogaram esse game aqui. Vai ser muito legal pra gente trocar essa experiência. Quem sabe com alguma dica de vocês eu consigo fazer um segundo vídeo aí. Quem sabe passando do primeiro carinha. Não esquece, deixa o like e compartilha o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos. E volta aí amanhã que tem mais séries e vídeos aqui no canal. Fica por aqui. Valeu, até mais. E fui! E aí